Olá! Tudo bem com você? Cara, se tem uma coisa que as pessoas odeiam é spoiler Spoiler é quando você tá assistindo uma série, vendo um filme ou lendo um livro Aí vem um babaca e te conta uma coisa que vai acontecer no final Aí sua reação é tipo... Não! Por que eu? Não, 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 não! Esse babaca estraga a sua vida E quer saber? Vou te contar 30 spoilers agora que vai mudar toda a sua vida Aí vem um babaca Esse babaca estraga a sua vida Boa tarde, eu vim pegar meu certificado de babaca Então seja forte e assiste até o final, hein? Bruce Wayne é o Batman Harry Potter é um bruxo Transformers são robôs que se transformam em carros Darth Vader é o pai do Luke O Titanic afunda Então esse é o barco que dizem que não é insincível? É insincível? O Deus mesmo não pode insincular o barco O Buzz Lightyear não é um patrulheiro espacial Ele é um BRINQUEDO O Goku quando vira Super Saiyajin Fica com o cabelo amarelo Em The Walking Dead tem um apocalipse zumbi Em Breaking Bad o cara vende metafetamina O Homem-Aranha ganha poderes de uma aranha Super Homem não é da Terra Jurassic Park é um parque de dinossauros E uma hora vai dar muita merda Em todos os filmes do Jack Chan O Jack Chan bate em todo mundo Em Narnia A passagem secreta é o guarda-roupa Abriu a porta de Narnia Do demônio No filme Esqueceram de mim A família esquece ele em casa Em Kung Fu Panda O Panda Aprende Kung Fu Em Game of Thrones Todo mundo que você gosta Em As Visões da Raven Raven é uma garota que tem visões Tô muito doido hoje, né? Em The Big Bang Theory Os protagonistas são nerds Bazinga 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 O Pikachu não entra na pokebola Em Marley e eu O Marley morre no final Tropa de Elite É filmado na favela do Rio de Janeiro Que satisfação A Cinderela perde seu sapatinho de cristal Na história original o sapato da Cinderela não é de cristal É de pele de esquilo O Hulk quando fica com raiva Ele fica grande e verde Em Frozen O Olaf é um boneco de neve Em Karate Kid O cara aprende a lutar Tirando o casaco E botando o casaco Em Tachuvendo Hambúrguer Chove comida na cidade Em Up Altas Aventuras A casa sai voando com balões Em Procurando Nemo O peixinho é sequestrado Em Bob Esponja As criaturas do fundo do mar Comem hambúrguer Você gosta de hambúrguer de serina Ué Lula Molusco Sim É eu acho que você sabia de tudo isso Bom galera Esse é o vídeo de hoje Se curtiram já mete o seu like E se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito Pra ser um dirigente A gente vai ficar junto Tô muito doido hoje né Estou gravando esse vídeo No dia do meu aniversário Muito feliz Parabéns pra mim Dia 7 de novembro Então se você quiser me dar um presente Compartilha esse vídeo com um amigo Sério vai me deixar muito feliz E isso é o melhor presente Que você pode me dar Então me dê presentes E também não esquece de curtir A nossa fanpage no facebook E também me seguir nas redes sociais Que além de você me dar parabéns A gente pode conversar tá Então é isso Um abraço E tchau É um spin-off de Harry Potter Mas que raios é um spin-off É como se fosse uma história baseada em algo que existe Só que é uma história separada Da original É tipo a trilogia